Pessoal, estamos de novo aqui para falar desse método, que é um bom volume 1. Hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, que chama-se acentuação métrica. Quando a gente fala em termos de acentuação, simplesmente a gente está falando sobre destacar uma única nota num contexto de outros, uma ou, às vezes, mais de uma nota. O sinal cruzado, normalmente, existem vários tipos de acentos, normalmente o sinal usado é com um V deitado em cima da nota. Essa é uma das maneiras que a gente tem de articular uma nota, de destacar, etc. Para isso, a gente vai ter que utilizar alguns artifícios. Mas antes disso, deixa eu falar só um detalhe. O acento sobre uma nota simplesmente quer dizer um destaque. É comum você ver algumas pessoas inexperientes quando vêem um acento tocar com muita força, ou seja, com uma altura bem maior do que normal. Não é necessário. Um acento seria simplesmente isso aqui, quatro notas e uma sem. Uma com acento e três sem. Não precisa mais volume do que isso. A não ser que esteja anotado na partitura, que mais tarde nós veremos isso. Bom, é com certeza uma das partes mais importantes do estudo da percussão, da caixa, da bateria. E gasta um tempo, e você deve dedicar um tempo para isso. Alguns têm que ter um pouco de paciência no início para a gente entender esse conceito. Porque ele vai servir daqui para frente para tudo o que você fizer. Tudo o que a gente vai estudar depois disso. Esse conceito de conseguir acentuar vai estar aí. O mais importante para a gente conseguir os acentos, são a gente conseguir entender os quatro tipos de toques que estão na página 10, que é o terceiro grupo dos toques. Primeiro, o toque completo, depois o toque descendente, o ascendente e o curto. O toque completo, ele começa em cima e acaba em cima. Um único movimento. Se eu fizer isso, um, dois, eu não estou fazendo toque completo, eu estou fazendo o toque para descendente e depois estou levantando a mão. Um, dois, um, dois. Ou seja, uma nota e dois movimentos. Toque completo de novo, correto? Com a mão esquerda. O segundo grupo de toques que a gente pode pensar, depende da ordem, pode só pensar, falar do toque curto. O americano chama de tap stroke. Ele é um tap, no caso do inglês, enomatopérico. É porque ele é bem próximo à pele e ele é suave. Mas ele tem uma coisa em comum com o toque completo. Que ele começa e termina no mesmo lugar. No caso, embaixo. O completo começa e termina em cima. Tá? Esses toques, como vocês repararem, eles mantêm o mesmo local. E a mesma qualidade de nota. Se vocês repararem bem, o toque completo, notas fortes, toque curto, notas mais suaves. E agora a gente tem dois toques. Nós temos dois toques que vão mudar essa posição e essa preparação. Primeiro é o toque descendente. Você está em cima, na posição de começar o toque completo. Só que quando você toca, tocar na pele, você não volta como no completo. Você fica na posição do toque curto. Ou seja, se eu parei aqui, eu não posso tocar novamente o toque descendente. Eu posso tocar vários toques curtos. E posso tocar também um toque que prepara uma nota forte, que é o ascendente. Então, vou tocar descendente, ascendente. Repara, forte e o ascendente fraco prepara uma nota forte. Então, tem quatro movimentos, quatro tipos de toques nesse grupo e dois volumes. Full, que é o completo, e o down, para notas fortes. O tap, que é o curto, e o up, que é o ascendente, para notas fracas. Sendo que, o down prepara uma nota fraca, e o up prepara uma nota forte. Com a outra mão, vou tocar quatro notas. Forte, forte, fraca, fraca. Forte, forte, fraca, fraca. Forte, forte, fraca, fraca. Ok? Tá bom por hoje. Pensa nisso. Mas já vou dar uma pimentinha na cabeça de vocês. Vocês já pararam que eu só toquei com uma mão. Estuda separadamente as mãos. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, já utilizando as duas mãos alternadamente. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.